E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou a Cris Moura e esse é o nosso podcast Perrigo. Hoje eu tô com um convidado super especial, estamos, né, Gui? Estamos aqui hoje. Um convidado super especial, o José Pilario, CEO e diretor comercial da Perrigo. Prazer, seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. Vamos fazer um papo meio descontraído, né, Gui? Conversar um pouquinho. Fugiu um pouquinho aí, um papo mais contraído, mais informal. É, porque tem gente que não conhece o José ainda. Sim, com certeza, é verdade. Né, então é uma oportunidade pra conhecer aí um pouco mais. Perfeito. Sobre o senhor. Vamos começar falando qual o ramo de atividade que o senhor começou, assim, como que o senhor começou. Conta um pouquinho pra gente, pra quem tá nos ouvindo por aí. Então, meu início na área de cosmética ou cosmetologia, digamos, foi há muitos anos atrás, em 1978, que eu entrei nesse ramo, mas atuando na área de cosméticos da linha humana. Tá. Ah, então produtos voltados apenas para humanos. Aí fiquei por 12 anos numa empresa multinacional. Aí eu saí pra montar minha própria empresa, também no ramo cosmético humano. Também fiquei mais alguns anos, quando surgiu uma luzinha e sinalizou que o ramo PET estava crescendo num ritmo muito acelerado. Eu diria que um dos ramos que mais cresciam e continuam crescendo no Brasil é o ramo PET. Isso foi por volta de quando, assim? 2008, 2009, por aí, começamos a dar os primeiros passos, né? Tá. Eu fechei a minha empresa da linha humana e começamos a desenvolver produtos pra linha PET. Iniciamos com caminhas e com chametas. Ah, isso é legal falar. Ninguém sabe. Algumas pessoas, pelo menos, não sabem que a Perigo começou com o têxto, com a linha têxto e não com cosmética. Como é que foi esse começo, assim? Então, um dos meus filhos teve um insight muito interessante achando que o mercado PET estava carente de produtos mais sofisticados. Então, ele desenvolveu uma caminha com uma modelista e procurou tecidos de primeira qualidade. Só tecidos de decoração e alto padrão, trabalhando com fibras especiais, não recicladas, que o cachorro tem uma sensibilidade olfativa muito grande, né? Sim. E qualquer cheiro de produto reciclado, ele... Já destruiria a cama inteira. É, ele tende a destruir a cama, né? E a coisa começou a dar certo. Ele começou a vender, não dava conta de atender aos pedidos pela qualidade, a inovação. Foi ele que lançou aquelas alças laterais, as primeiras camas dupla face. Caramba! Foi ele que desenvolveu. Aí, ele me convidou, porque eu ainda estava com a minha empresa de cosméticos da linha humana, com essa minha experiência no ramo cosmético, o que eu achava da gente unir as forças e lançarmos uma linha cosmética. Foi aproximadamente 2009, por aí. Um tempinho depois já. E qual foi o primeiro produto, assim, que vocês desenvolveram? Olha, nós começamos com colônias, algumas colônias e xampu. Xampu, condicionador. E por que colônia, primeiro? Então, como eu disse, minha experiência na linha cosmética vinha de, veio de 1978. E eu tive acesso, minha área era gerente de suprimentos dessa grande empresa e desenvolvimento de embalagens. E com isso eu tive a oportunidade de conhecer os maiores fabricantes de essências do Brasil. E todas, a grande maioria, eram filiais de multinacionais. E esse meu relacionamento permitiu que eu tivesse acesso a essências diferenciadas no mercado. Aliás, foi, eu diria que nós fomos pioneiros em lançarmos produtos de alto padrão. Porque até então existiam colônias para cachorro, colônia para gato. É verdade, é verdade. E era sempre o mesmo estilo de perfume. Sim. Era um perfume mais com cheirinho de bebê ou unissex. E no máximo, um macho e uma fêmea. Assim, no máximo, quatro itens de perfume que tinha. Não tinha muitas variações. Não tinha perfumes similares a perfumes humanos. Era uma coisa mais... É perfeito. Exatamente isso. Como a gente tinha acesso a esses grandes fabricantes, nós até assustamos algum dos vendedores que eu chamava quando eu falava a faixa de preço que eu queria a essência. Ele falou, mas é perfume para cachorro nessa faixa? Porque até então, como eu falei, era um perfuminho para passar no cachorro. E aí o pessoal pedia, vamos dizer assim, mais barato. Não, é para cachorro, pode ser um pouco mais... Eu até brinco... Simples, vamos dizer assim. Eu até brinco o seguinte, né? A pessoa levava o seu pet para dar banho, né? Dava banho e o banho tosa passava aquele perfuminho, saía maravilhoso, cheirosinho. Chegava em casa, ele voltava a cheirar cachorro. Aquele banho... Medido cheiro de cachorro, um olhado, todo mundo conhece. Então nós partimos para fazer perfumes de alta fixação e usando matérias-primas, assim, de primeira qualidade. Caramba! O mesmo como nós estivéssemos fazendo perfume para humanos. Poxa! Então essa, eu diria que foi o pulo do gato e do cachorro para lançarmos perfumes diferenciados para esse ramo. Caramba! E foi nessa época, inclusive, que eu... Um pouco tempo depois que vocês lançaram os perfumes, que eu conheci. Eu ainda não era da família Perrigoa, que eu conheci a linha deles de perfume. E realmente era encantadora. Porque tinha uma... Tinha um diferencial ali. Como é que podia... Eu lembro que a gente se perguntava como é que podia ter uma linha que tinha uma concentração maior de fragrâncias ali, que não deixava oleoso o cachorro e deixava um cheiro por muito tempo. Então a gente tinha esse questionamento no meio ali de onde eu trabalhava, que não era aqui ainda. E aí a gente tinha esse questionamento. Então essa parte de falar de que antes era perfume para cachorro, eles falavam que faziam uma quantidade menor, mais barata. Eu acho que é legal, porque as pessoas conseguem também entender essa diferença, né, Gui? E a evolução também que foi tendo, né, dessa linha que cada vez cresce mais, tudo, buscando mais tecnologia, tudo. É, então, e isso também, hoje eu acredito que nós somos a empresa que tem a maior variedade de fragrâncias. Mundialmente falando. Mundialmente. Acredito eu que sim. É, eu não tenho os dados mundiais. Agora no Brasil, provavelmente a maior variedade. Porque a inovação, a novidade é muito importante no qualquer ramo, né? E nós buscamos sempre inspirações em grandes perfumes internacionais. Então aquele perfume que você adora, de uma grande grife, nós podemos também, por que não, fazermos para usar no seu cachorrinho? Verdade. Então o próprio cliente se identifica muito com um determinado perfume. E ele gostaria muito de, de repente, o seu pet estar cheirando como uma pessoa. Vou contar uma história engraçada aqui que aconteceu num pet que eu fui, acho que o senhor já deve saber dessa história, mas vou contar que eu acho que o Gui não sabe. Eu fui num pet shopping que o pessoal, da loja mesmo, teve um problema. Por quê? Eles passaram um dos nossos perfumes, se não me engano foi o Joy, numa cachorrinha, e o dono foi buscar. E aí ele chegou em casa, a esposa falou assim, você tá com cheiro de mulher. E aí eu falei, eu falei, não acredito. Ela falou, você não sabe. Ele teve que trazer a mulher até aqui, pra ela cheirar o perfume, porque ela achou que ele tava traindo ela por causa do cheiro dos nossos perfumes, que são muito parecidos. Então, uma história curiosa, e não é o primeiro pet shopping que me conta, acho que já uns dois ou três já me contaram uma história parecida, se não com o homem, com a mulher, ao contrário, mas por conta dessa, ser muito parecido, ser quase igual praticamente o cheiro com... É, se aproxima muito ao original, isso porque a gente escolheu trabalhar com fragrâncias de padrão elevado. Não dá pra fazer isso pra vender, de repente, um produto de custo baixo, que existe público pra tudo, né? Mas é uma questão de opção. Na época, como eu disse, nós começamos com caminhas, mas diferentes do que existia no mercado. Elas eram muito mais duráveis, não só pela qualidade do tecido utilizado, mas da fibra, e o animal não se sentia motivado a arranhar a cama, destruir a cama inteira. É, a gente tem relatos de cliente, né, Gui, na Perigo Store, que compra a cama, mas ela fala assim, eu tô comprando porque eu tô enjoada dessa estampa, porque eu já tenho ela há dois, três anos, e tá perfeita. É, eu pessoalmente já atendi clientes que falaram assim, olha, a cama não acaba nunca, mas eu quero comprar uma outra, pra mudar o... Mudei o ambiente aqui de casa. É, mudei aqui, mudei o sofá, quero fazer tudo bonitinho. É, exatamente. Sempre combina com alguma peça. Combina com... Eu acho que isso foi também uma sacada maravilhosa, porque antigamente, nada conta, tem quem gosta de todos os estilos de cama, mas antigamente você via umas camas com uns tons muito estridentes, que não combinavam muito com o ambiente. E esses produtos, as camas, elas ficavam na sala, né, elas ficam na sala, lógico, alguns ficam fora, mas a maioria fica dentro de casa. Então, combinando com o ambiente, fica uma coisa até mais bonita. Ah, sim, mas vai ficar ficando. E qual que é o grande diferencial, então, da Perigo, em relação, no ramo mesmo, PET, que o senhor pode nos apontar aí, nosso grande diferencial, assim? Bom, uma das coisas que eu julgo até bastante relevante, nós trabalhamos através de distribuidores. E nós somos fiéis a esses distribuidores, nós não invadimos a área de ninguém, nós somos, às vezes, consultados para vender direto para Banho e Tosba, Pet Shop, mas a nossa opção foi trabalharmos com uma equipe, e essa equipe é formada pelo próprio distribuidor. São vários distribuidores espalhados pelo Brasil. Hoje eu tenho orgulho de falar que nós estamos presentes em todos os estados do Brasil. E fora do Brasil também? Fora do Brasil, estamos exportando também para alguns países da América do Sul, exportamos para os Estados Unidos, ainda estamos em negociação para novas exportações. Mas eu acho que é a escolha do público que você quer atender. Esse é um dos diferenciais. Eu falei no começo que existe mercado para todos os públicos. Sim. Mas quando você tem uma marca e você opta por trabalhar com alto padrão, você não pode lançar, de repente, um produto mais simples. Ou seja, para atender aquele público que não tem como gastar muito dinheiro com o seu pet, então vai usar produtos mais simples. Existem empresas especializadas para esse tipo de público. São produtos diferentes, né? Eu costumo dizer que existe o cosmético e o produto que só vai fazer a limpeza mesmo. Vai lavar o cachorro só, né? Isso, o cosmético ele vai tratar. Então é esse o nosso intuito. Você falou uma coisa interessante, porque no passar dos anos, nós não só lançamos sempre mais colônias, né? Eu não... Olha, eu perdi a conta, viu? Eu acho que temos 35 fragrâncias diferentes. Eu falei que depois do 30 eu já parei de contar. Gente, é 30 e muitos. Depois eu já parei. Eu não vou falar nada, mas temos novidade logo, logo pela frente. Mas só fica nisso, só na informação. Só onde eu vou no ar. Mas aí nós vimos também que o animal, o cão e o gato, a pelagem dele se assemelha também ao nosso cabelo, nosso corpo. E havia necessidade não só de lavar o cachorro, lavar a pelagem dele, mas de tratar também. Fazer um tratamento, não só para a pelagem, mas conservar a pele, tratar a pele. E nós fomos sempre lançando novos produtos, sempre a grande maioria com, digamos assim, ineditismo nesse ramo pet. Hoje, nossa linha tem aproximadamente 130... Também perdi a conta, viu? Eu também, eu falei que a partir do 6 já perdi também. Já demos o ar. O partido 6 já foi. Nós temos por volta de 130, 140... Vamos lançar mais alguns, aí a gente não perde mais. Mas esse é um dos segredos, tá? A gente sempre está lançando novidades. Por que o senhor acha que esse é o grande segredo? Olha, você, por exemplo, não enjoa de um namorado seu? O mesmo, né? Giuseppe, eu estou solteira, Giuseppe. Eu estou falando namorado. Então, eu acho que o nosso público também, às vezes, acaba enjoando de um determinado produto, de uma determinada colônia. E quem não gosta de novidade? Ah, todo mundo. Então, olha, tem uma nova fragrância surgindo. A gente sempre anuncia com um pouco mais de antecedência, seja através das suas informações aí nas redes, né? Através dos nossos distribuidores. E sempre é muito bem-vindo novidade. Está aí a linha de melancia. Pois é. Que nos surpreendeu de forma positiva. Olha, eu vou até contar. Você me fez lembrar de um detalhe. Conte. Quando nós lançamos a colônia melancia, o perfume de melancia... Isso foi bem antes de eu entrar. Eu tenho nove anos. Foi bem antes. Esse meu filho... Qual deles? Pode falar o nome? Luciano. Luciano. Um abraço para você estiver nos ouvindo ou nos assistindo. Eita, o Luciano veio falar... Pai, vamos lançar um perfume de melancia? Eu falei, você está ficando doido. Não, a primeira reação... Espera aí, vamos abrir um parênteses aí. Luciano, para que todo mundo entenda, é o das ideias. É, exatamente. Ele que começou fazendo as caminhas. Ele importou... E ele tem muitas ideias. Às vezes tem que dar uma puxadinha, vai, José. Não, claro. Mas por isso que eu aprendi a ouvi-lo também. É, lógico. A primeira caminha, ele importou da França. Tá. Ele chamou uma modelista. Abriram toda a cama. E a partir daquele modelo é que eles tiveram a ideia de lançar essas camas diferentes. Mas enfim, voltando à melancia... Voltando à melancia. Até porque hoje está quente, uma melancia vai bem. Da próxima vez, eu juro que eu trago uma melancia. Aí ele me falou, pai, um cheirinho de melancia, isso é bom. Eu falei, Luciano, quem vai botar um perfume de melancia no seu cachorro? Não, mas vai por mim, vai por mim. Eu discuti, discuti, no fim. Eu falei, sabe de uma coisa? A gente tem que ouvir também os mais jovens. E ele ficava mais na rua também, conversava com o cliente. Ele trazia da rua sugestões, porque ele ouvia muito o que o público quer. Isso é muito importante também. Aí eu falei, bom, vamos lançar, seja o que Deus quiser. Nem a melancia. Desde o lançamento, ele está sempre entre as cinco mais vendidas. Ela não cai. Ela está sempre entre os cinco fragrâncias mais vendidas. Ela é a quinta mais vendida. Pois é. Então eu aprendi também muito. Ou seja, não duvidar de nada, porque esse ramo, ele nos surpreende todo dia. Porque nós, quando nós lançamos aquela máscara de efeito progressivo. Foi dele também. Também foi ideia dele. Eu falei, meu Deus do céu. E o custo é um pouco alto de um produto desse. Nós lançamos numa feira PET. Foi. Uma PET South America. Não me lembro quantos anos faz. Uns sete anos, talvez. Oito. Eu lembro também. Talvez isso. E foi um sucesso estrondoso. Foi. Eu me lembro, Giuseppe, do Luciano conversar comigo e falar assim, Cris, a gente precisa lançar alguma coisa progressiva. Progressiva. Eu falava, Luciano, não tem como. Não é possível. Como é que você vai conseguir isso? Não, Cris. Tem jeito. O progressiva não dá. Porque normalmente a gente tinha aquela ideia de que progressiva precisava usar formol. Então, não, Luciano. Como é que vai por formol? O cachorro não pode. Tanto que até hoje algumas pessoas perguntam, tem formol? A gente fala, não, gente. Absolutamente. Impossível. Então, eu me lembro dessa passagem dele falar. E a gente fala, não, tá maluco. Não vai rolar. E mais uma vez, ele tava certo. É pra exemplificar a questão da inovação, das novidades. Então, voltando na feira, foi um sucesso tão grande. Foi. O nosso antigo groomer levou um africano para demonstrar que tem aquele pelo longo, bonito. O efeito foi tão fantástico que fazer a fila, as pessoas que estavam na feira faziam fila para tirar foto com o animal. Eu me lembro. Então, foi um senhor lançamento, um sucesso danado. Apareceu em vários canais de TV, né? Foi. Foi. Foi uma boa. Aproveitando o gancho, quando surgiu a ideia de participar de feiras, né? A importância disso para a empresa e para o mercado em si, assim, para ficar reconhecido. Eu quero uma... Sei. Olha, o que acontece é o seguinte. Se você veja que a Perigo é uma empresa jovem ainda. Então, ela necessitava se apresentar ao mercado pet. E a melhor maneira para isso é participando de uma feira. E, então, era um custo elevado na época. Ainda é. Ainda é. Ainda é. Mas, guardadas as proporções, era muito mais caro naquela época. Mas era a melhor maneira de massificarmos o conhecimento de uma marca nova que estava surgindo no mercado. Sim. E foi através dessas feiras, do início, que nós começamos a regimentar distribuidores pelo Brasil. Porque muita gente nos procurava querendo distribuir. Então, o fato de hoje trabalharmos exclusivamente através de distribuidores foi através da feira, onde nós sentimos que nós temos que ser presentes em todos os lugares, mas não nós pessoalmente. E sim através de distribuidores que são treinados aqui pela Cris. Todo novo distribuidor passa por um treinamento para conhecimento da nossa linha de produtos. E toda vez que tem um lançamento, você também participa passando todos os benefícios desse novo lançamento. Então, eles estão sempre atualizados na questão dos benefícios que cada produto que nós lançamos tem para o seu pet shopping. E eu acho que a feira também é aquele dia que eles vão nos encontrar cara a cara mesmo. Também. Quando eles conseguem falar, putz, eu estou com a galera da Perigo, sabe? Que para eles é muito legal. A gente também adora, mas para eles também é muito legal. Tirar uma coca mistanja. É como se eles estivessem vivenciando um dia com a gente, né? Então, essa eu acho que também é uma parte muito legal. Mas já teve uns perrengues, né? De feira, assim. Ah, feira que tem que levar 500 milhões de camas. É, nós já experimentamos tudo quanto é maneira, né? Tem alguma história que o senhor possa contar? Olha, no momento eu estou lembrado. Eu sei que deu muito trabalho no começo, porque a gente levou muita caminha no início. E aquilo ocupou um espaço tremendo. Eu lembro que nós tivemos que deixar caminhão no estacionamento da feira carregado, porque não cabia no estande, né? Verdade. E toda hora tinha que ir e voltar. Fazendo aquele corre-corre. Mas eu também lembro, que não era da minha época, Gui, que usaram até, inclusive, alguns armários que eram da Casa do Senhor. Acho que uma das primeiras feiras, não foi? É, acho que foi. Esse é tudo ideia desse meu filho Luciano, viu? Fim do número dois, né? Número dois, é numerado. Eu lembro que o Luciano conta, que foi uma das feiras que eu não participei com vocês. Logo depois, eu vim participando praticamente em todas. E aí o Luciano conta que eles tiveram que pegar alguns armários da Casa do Senhor para colocar os perfumes, era perfume e cama. E que eles quase não conseguiam entrar no estande de tanta cama que tinha. Mas no final, eu sei que vendeu tudo também, foi muito bom. Sim, não vende. A feira é uma vitrine fantástica, né? É. Seja para você mostrar a sua linha, seja para pessoas novas nos procurarem para serem clientes, né? Tanto que na feira nós anotamos centenas de pessoas que não conheciam a nossa linha e nós passamos na semana seguinte para os distribuidores os dados desse pet shopping para que ele passe a visitá-lo, né? Então, a feira é um gasto produtivo, eu diria. Vale a pena no final. Vale a pena, sim. É um cansaço também produtivo. Ah, tem um detalhe também. Hoje, os nossos distribuidores aguardam ansiosamente a feira. Verdade. Porque eles querem vir, eles querem vir, querem participar daquele glamour, querem estar presentes. Muitas vezes a gente não vê um distribuidor durante mais de ano, né? Verdade. Então, às vezes ele não pôde vir numa feira de um determinado ano, aí passou dois anos, a gente não se vê. Nós trocamos muitas mensagens, hoje o telefone é super útil, o zap principalmente, mas a presença física é importante. É muito importante. Cara a cara ali é bom para o mundo dos negócios. E para eles também é legal, porque lá na feira eles encontram os próprios clientes lá. E aí mostra a fidelidade dele com a gente e o cliente com ele. Então, essa parte é bem legal. Qual que é o maior desafio, eu acho, da Perigo? Eu quero essa pergunta. Qual que é o maior desafio hoje? Olha, eu diria que não só para a Perigo, mas para qualquer empresa, ela conseguir se manter no topo. Então, se você tem um perfil de atuação num determinado segmento do mercado, o maior desafio, além do crescimento, que é importante, é você se manter nessa posição. Aí é que entra sempre a constante renovação de linhas, lançamento de novidades. Nós estamos sempre buscando o que existe aí no mundo para podermos também lançarmos no Brasil. Então, esse é o desafio maior. Porque hoje nós somos muito mais procurados para nos representar, essa é a realidade, no Brasil todo. Mas a gente gosta de preservar aqueles que iniciaram com a gente. Mandeira as raízes, né? Sim, eu acho que é importante, essa parceria, ela é fundamental em qualquer ramo. E está funcionando muito bem com a Perigo. Nós estamos crescendo ano a ano num ritmo bem acima do crescimento do mercado pet como um todo. Certo. Porque o mercado pet como um todo cresce muito todos os anos, mas nós estamos sempre acima desse crescimento. E nós já atingimos, digamos, aquela curva onde a empresa sai lá de baixo, né? Até ela ficar conhecida, é natural que o crescimento seja num ritmo muito acelerado. Mas nós já passamos dessa curva. E mesmo assim, nós continuamos crescendo. Então, o desafio é constante. Um antigo diretor de uma empresa que eu trabalhava, eu fiz uma pergunta, é muito interessante isso daqui, viu? A gente aprende. Sempre. Eu falei pra ele que se você pudesse parar do jeito que está a sua empresa hoje, porque está indo muito bem a sua empresa, ela está excelente, está dando um bom rendimento, né? Seria fantástico, né? Ele falou, não. Aí eu perguntei, por quê? Porque se você para, você é atropelado. Então, você é impulsionado a continuar crescendo sempre. Verdade. E é o nosso lema. Nós precisamos estar sempre crescendo, inovando. Sempre. E lançando novidades como é natural. E eu tenho mais perguntas, óbvio. Eu tenho um monte de perguntas, muitas perguntas. Mas eu queria que o senhor falasse sobre uma coisa que eu acho que... Bom, acho que não. Toda empresa passou que foi por conta da pandemia. Alguma dificuldade? Como é que foi? Para a Perrigou, lógico, a gente está aqui, a gente sabe como é que foi. Mas eu queria que o senhor falasse para quem está nos ouvindo ou nos vendo, como é que foi, como empresário, passar por uma situação tão difícil? Porque foi muito difícil para muitos empresários. E qual é a lição que o senhor levou disso que pode passar para essas pessoas, para esses empresários? Olha, eu reconheço que no início, quando surgiu essa pandemia, eu acho que não só nós, todo mundo ficou assustado. Sim. Porque o que vai ser agora? Parou tudo o mercado. Mas eu diria também que esse temor durou apenas dois meses. Então, nos dois meses iniciais, nós sentimos um pouco de queda, porque houve fechamento de muitos banhos e tosas. É, no começo eles não eram essenciais, então eles tiveram que fechar. Então, tiveram que fechar as portas. Óbvio que o movimento caiu. Mas, olha, no terceiro mês para frente, sempre usando o jeitinho brasileiro, né? Então, os banhos e tosas começaram a trabalhar, seja com porta fechada, sobre marcação de... Na agenda, de horário. Para o dono do pet levar um determinado horário. E eu vou falar a verdade. Do ano da pandemia, que começou o ano passado, nós ainda crescemos, em relação ao ano anterior, por volta de 38% a 40%. Caramba! Este ano, minha previsão de crescimento, em relação ao ano passado, está na faixa de 25% aproximadamente de crescimento. Nós vamos entrar agora no mês de setembro, então eu já tenho parâmetros aí para poder calcular um crescimento. Então, repito, esses percentuais, eles ainda estão bem acima do ramo pet como um todo. Então, a pandemia assustou. Assustou mesmo todo mundo. Conheço muitas empresas que fecharam as portas devido à pandemia. Mas, graças a Deus, nós, como Perigô, conseguimos passar por cima de tudo isso. Não tivemos nenhum funcionário também grave. Eu acho que, do ano passado para esse ano, nós devemos ter crescido no mínimo 20%, 25% no número de colaboradores na nossa empresa. Verdade, verdade. Isso é o que importa mais, né? Todo mundo com saúde. E essa galera, esses empresários que também passaram por isso, e que talvez não tenham crescido tanto, mas estão engatinhando, caminhando com a sua empresa. O senhor tem alguma dica para dar para eles, para eles não desanimarem? É, a dica é minha, tá? É sua mesmo! Não, eu acho que a perseverança é o maior fator de sucesso. Se desanimar no início, aí você vai cair mesmo, não tem o que fazer. Então, a preocupação existe sempre, mas eu acho que a persistência, o acreditar que vai dar certo, nós somos o que pensamos. Eu sempre digo isso. Verdade. Se nós pensamos, nós vamos vencer, nós vamos para frente, existem forças aí que a gente não sabe mensurar, e nós vamos para frente. Agora, se você pensa negativamente, você vai ser um derrotado, porque você se autoconvence, não vai dar, a situação está difícil, essa pandemia acabou comigo. Então, nunca pense em um negativo, em todos os setores, tá? E na nossa vida pessoal também. A gente tem que sempre pensar o positivo. O positivo atrai positivo, o negativo atrai negativo. Viu? Você que fica, quem fica aí falando, ah, meu dia foi ruim, parece que tudo aconteceu nesse dia, porque no primeiro hora, quando você acordou, que você falou que o dia vai ser ruim, todo dia foi ruim. Vai atrair. Vamos para mais umas coisas aí que eu quero perguntar. Eu vou perguntar até semana que vem. Semana que vem voltando, mentira. Onde o senhor enxerga a PRGO daqui a um ano? Daqui a um ano? Uau! Perda. Uau! Se não me engano, tem 365 dias. É! Olha, nós temos intenção, não, já temos decidido, nós vamos implementar muito mais a empresa com tecnologia, principalmente na área de confecção. Nós vamos fazer um investimento muito pesado, hoje nós terceirizamos para aproximadamente 5 ou 6 empresas de grande porte no mercado. Verdade. Nós fabricamos com a marca deles e esse setor teste o nosso está crescendo absurdamente e o investimento em equipamentos modernos, automatizados, é o nosso próximo passo, que é um passo pesado. Sim. Mas é necessário que volta aquela história desse antigo diretor, se você não cresce, você é atropelado. Então, nós não podemos dormir em berço esplêndido. Isso é uma verdade mais do que absoluta. Então, vamos continuar crescendo. Com certeza, investindo, trazendo novas pessoas que podem agregar maior conhecimento para nós. Estão melhorando cada vez mais a nossa mão de obra, qualificada, qualificando também. E a gente espera continuar crescendo por muito tempo. E tem alguma coisa, algum... Como é que eu vou dizer? O senhor fala assim, nossa, eu ainda queria que a Perrigo chegasse ali, mas não foi. Olha, eu tenho um pensamento um pouco diferente. Eu, digamos assim, não é não ser ambicioso, não é ser ganancioso. Tá. Mas eu acho que quando você faz um trabalho de base, sério, você acredita naquilo, e você faz com todo carinho, o crescimento é uma consequência. Eu não vejo como um objetivo, eu preciso crescer a qualquer custo. Eu acho que é uma consequência dos atos que você toma, das providências que você tem na empresa, sempre modernizando, nós temos pessoas muito competentes aqui. Então, aqui duas pessoas competentes. E eu sempre julguei que é uma consequência natural. Se você aposta num tipo de trabalho, você acredita nele, vai até o fim. Porque, consequentemente, você vai ter sucesso. Vai dar certo. Caramba, vários ensinamentos aqui, hein? Se o senhor pudesse deixar uma frase pra nós aqui, de aprendizado. Uma frase que o senhor fale, essa frase, ela me motiva. Qual seria a frase? Olha, eu criei uma frase que não tem muito a ver com isso, não, né? Me pegou de surpresa. É a intenção. Essa é a intenção. Mas em tudo na vida, a gente tem que pensar o seguinte. Nunca julgue pela superfície das aparências e sim pela profundidade das intenções. Então, isso eu quero dizer o seguinte. Você não tem que só enxergar aquilo que está aparente, mas aquilo que está por trás também. Então, todo grande empresário, ele tem que enxergar a coisa muito além. Ele tem que, no mínimo, sonhar. Aí, do sonho, tornar realidade, é trabalho. É suor. Verdade. É bastante suor. Trabalho nunca pode faltar. Quem tem preguiça, não vai pra frente. Não vai pra frente. Isso é verdade. Caramba, hein? Bom, pra encerrar aqui, você acha que compensou essa migração da cosmética humana pra cosmética pet? Sem dúvida. Isso, jamais vou me arrepender, porque os resultados foram muito superiores. É um mercado, volto a dizer, que continua crescendo a ritmo muito elevado. O ramo humano já é um ramo já consagrado há décadas, então ele tem uma estabilidade maior. Mas o ramo pet ainda tem muito a crescer. Tem muita coisa pra vir. Tem muito a crescer. Tem muito a crescer. Então, não me arrependo jamais dessa mudança, não. Foi muito boa. Giuseppe, queremos agradecer você no nosso podcast, Perrigo. E sempre seja bem-vindo. Qualquer coisa, a gente vai lá te chamar. Perfeito. E muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco aí pro nosso público, né? Fiquei de moderno, podcast. Podcast! Agradeço aí as perguntas também e a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a nossa querida Perrigo. Obrigada. E pessoal, até o próximo podcast. 재uza. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí O que é isso?